Pior que eu acho que é só nós mesmo Vamos Lá embaixo caiu Falou comigo? Não, 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 vamos pro meu computador Ah não, chegou um cara aqui no topo Aqui, ó, aqui em cima Ah, meu tiro não pega Não, e o bicho galo atirando em mim, né? Tá gravado Meu Deus do céu, cara Meu Deus, não O Iago quase morreu Não, cara, eu não vou nem falar nada Ah, é o primeiro jogo Depois só piora Meu Deus, cara, eu não acredito nisso Acredite Pode tomar ter o Thiago É, eu falei ainda bem que ele... Realmente não daria pra jogar com o André Eu mato tudo, menos o inimigo Não, tu só ia matar Eu não vi o cara Não É, tu só viu, Thiago? É que na verdade... É que não tá mais aparecendo os nomes, cara Aparece, mas bem fraquinho Fica bem fraquinho Meu Deus do céu É a mesma coisa que de longe Mas tu... É, de perto parece que tá longe De longe parece que tá perto, né? É, mais ou menos isso Mas eu achei engraçado Eu vi no primeiro tiro já que você tava enganado Só que eu achei engraçado que tu ficou insistindo, saca? Pensei, ah, ele vai perceber, né? O Iago falou, não morre O Iago falou, não morre se eu... Era o outro de baixo Eu descarreguei o peito da câmera E tipo... O bicho atirando Aí eu pensei, cara Não tá dando dano, cara Ele não tá vendo dano Não... Não dá nada A primeira jogada deu boa, Thiago Não, eu também errei todos os tiros no cara ali embaixo Eu não puxei a milha Não pegava os tiros nem Estão vendo os cara ali, né? Não Ai, caralho Ai, caralho Tá deitado lá, velho Um eu derrubei Em cima? O outro pulou É, o outro pulou Ah, tem um dentro, tem um dentro ainda Porque tu derrubou eu já matei Tem um dentro Tá aqui embaixo, ele Amigo, amigo Meu Deus Não vejo nada Tá, tem um embaixo, tá? Segundo andar, eu acho Não, ele tá aqui fora, eu acho Tem um dentro desse prédio Se for entrar, vamos entrar juntos Cuidei, André É, cuidei, André Vamos entrar então Oi? Querem entrar? Entra, entra Entramos Um minuto que eu vou lá Matei 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 o outro lado Matei o outro lado, outro lado É outro squad Eu, piloto Tem que marcar aí? Forte que essa mesa é de madeira A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos Tá por aí os cara? Ó, caiu um de paraquedas aqui ó Tô seguindo Miado Meu Deus Vem comigo O outro lado tá miado, vamos pegar Cara, pera aí Vai lá mesmo? Matei, matei Tá, acabou? Foi que ele vim na moto Sim, ele foi vim na moto e eu matei Já foi pro pau Por isso que eu não tô acertando os tiros Tá foda aqui Aqui parece que não pega Querem comprar caixa de arma? Vamo Vamo Vou dropar o dinheiro aqui atrás ó Thiago Pode comprar Vem André aqui Não vai dar só comigo Matei Não, dá, dá, dá Matei o cara da caçada Penei que foi tarde Ai, falta 200 Meu, olha onde é que o bicho tá Faltou 400 reais Eu tava na cara da caçada Eu tô indo pra vocês Eu vou pegar um André aqui Thiago Ah, eu tô indo de carro Pode ir Ah, tá Deu direito Burro Aqui tem caixa de munição, né? Não, tem aqui dentro do prédio, né? É Tem alguma coisa ali Não, eu já peguei Não dá pra pegar de novo Agora que eu tô de sniper Aqui ó, tem munição de sniper aqui em cima Tá, vou pegar lá então Pegar que eu não tenho Em cima do teto? É Ah, não devia ter explodido o helicóptero, velho Mede o calibre aqui Vou fazer só um testezinho aqui, pera aí Vou dar tiro aqui não Entra Pô, onde é que eu podia pegar um helicóptero pra nós? É isso Oh, meu 4 ciclo não sobe, velho Ó isso Tá voando agora Ó Manobra e tudo Opa Opa Vou pegar, vou pegar Eu também queria Por causa do meu vans Ah voa aí Só tu voar Não, tem outro quadro aqui Tem uma squadra em mim Atirando em mim Ai 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 Então Tá, mas ta indo do teu lado Ta indo do teu lado Ah, os caras estão aqui Matei Esse eu já matei Tem que inventar os amigos Olha no trilho Matei Tem mais um né Cara Tiro Vou pegar minha arma Olha aí Tomei no cu Nas costas É não devia ter vindo pegar Não devia ter achado o cara primeiro Nós somos idiota Tem que morrer todo mundo Tenta matar ele André Pra nós pegar nossas armas Ai cara Não devia ter que pegar essa merda Olha o vídeo lá Só morri Tava no meio de pegar a arma O André tá na trocação com ele Eu tô até assustado Olha lá a vida dele Só tô vendo a vida dele baixar Já era Hora de ganhar a sua liberdade Deu filho da puta Matou André Matei Cuida das armas ai Cuida das armas ai que o Thiago tá voltando Eu só caio com o 38 do cara Meu deus Ainda morri pro cara Véi Sério Vontade de quitar Tem dinheiro ainda nessa merda André André Não tem nada perto pra gente ir Não tem nada perto pra gente ir Vamos aqui embaixo mesmo Não Não tem nada Vou montar essas casinhas aqui ó Ó já achou Só falta mais Mais 300 pila rapidinho Mais 400 pila Aqui nessa caixa vai ter Pega ai Pega ai Achou? Pega lá e me compra Tu largou? Aqui ó Tá Vai que eu consigo ir na Vem 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 Vamos pegar o quadro aqui Ah tá vindo Tá vindo Tá vindo bem devagar Ah não vai dar tempo Não vai dar? Ai que merda Marca o carrinho Marca o carrinho Marca o carrinho Não vai nem vem 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 Não ali Eu tinha marcado mais perto Por que tu marcou aquele André? É aqui foi puxa É aqui foi puxa Não mas eu tinha marcado o carrinho perto Porra cara Não dá nada Cuidado Tá ainda olhando o meu boneco cai É não vai dar Chegou já o cara Já 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 Vai tomar Isso Devia ter pegou outro quadro aí André Falei do mesmo A minha fomba Já perdeu Flai Mosta daqui Ele tá de cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Não, o André tem um Gulag, eu acho, ainda. Não, mas pode... Olha que bando de cagado, cara. Não, vai, que ele não ganha. Não, tá filmando o teu Gulag? Então vai, quero ver. Vai direto nos objetivos agora, André. Tem uma caixa aí na tua frente e vai direto nos objetivos pra te tecer rápido. Vai nas caixas. Isso, vai só nos objetivos, que depois quem tu comprar já lutei aí. Acabou-se. Traz. Já tem um carrinho ali, ó. Ô, essa arma é boa. Cara, cuidado. Já tem um carrinho lá, André. Marquei o carrinho, André. Aqui, ó. É, lança a granada, isso aí, tá? Atrás! Travou meu jogo. Ainda bem que travou agora. Ah, tá. Travou não, eu fechei. Pô, o meu jogo nunca mais travou. E eu acho que eu sei o que que é que eu fiz, tá? Eu vi uma dica do cara e eu acho que realmente funciona. Ele foi lá nas propriedades do jogo, né? Clicou lá no botão direito, lá no ícone. E colocou pra executar como administrador. Selecionou a caixinha. E nunca mais deu pra... Isso, ajuda pra caralho, ajuda bem. Nunca mais travou por conta do DirectX lá, essas coisas. Pois é, é verdade, né? Que nunca mais caiu. Nunca mais, é. Bom. Não, vou ter que dar uma saída e eu já volto aí. Caralho. Mas... Não, não. Vamos jogar, né? Joga vocês, hein? Sim, sim. Se eu não perco o Gulag, o jogo tinha sido totalmente diferente. Pegou o Visitor. Meu Deus. Hum, só o que é que é? Já volto aí, mano. Já volto. Tá punido, coitado. Ai, ai, cara. Chama o Maico. Não, olha, cara. O bicho arrumou o fone e tudo. A visita, cara. Eu tocava embora. Eu pegava a mangueira e jogava água, cara. Cariota, tô em quarentena, cara. Não é pra receber visita, velho. Mas vai. Vai saber, né? Sei lá. Já tá pronta a comida. Ah, eu vou lá comer de arco. Eu não posso parar. E eu não posso não ir. Senão agora não me mata. Cara, eu vou sair aqui, então, e eu vou jogar um saque. Beleza, é o que eu ia dizer. Depois eu já volto. Vamos ficar ali treinando o Sniper. Uhum. É o que eu ia dizer. Tchau. Tchau. Soltado inimigo a caminho. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 Não, não, um eu já matei Tem mais um ali em cima Oh, caralho Sotei gado Aqui do meu lado Subiu no prédio que eu tava, velho Fala sério Ai, caralho, eu quero aqui Fodeu Ai, meu Deus do céu Ai, que nojo Mas era um time só isso aí Eu e tu podemos voltar, Thiago Meu, eu tava com seis anos de cerca Nem fala, eu também tava com dinheiro Ai, ai Odei essa merda dessa pistola aqui Pois, até você vai dormir Oh Bom, nesse aí Valeu Valeu, valeu Tô bom, velho Não ia jogar mais em Cadê esse peda? Ah, tá um jeito nessa merda Ah Não, mas ainda bem, né É, não ia dar, era só pra brincar ali mesmo É Jogar quatro contra três depois também É É É que quatro é mais difícil, cara Quanto mais, mais difícil Vê que os caras lá, eles rusharam Cada um rushou em um prédio Joga Falhar Não, não dá pra ficar andando uma Esperando a bunda do outro É, tem que jogar ele mais espalhando Oi, Toi Vem cá, compaí Vem O que que é isso? O que é isso, filho? Tu vai dormir agora? Sim Dorme, então Dorme Faz, naninha Faz Faz, naninha O pai faz Não tá vendo nada É que a luz tá apagada Ah, o pai puxou o dedo só É, só deixa o pai estralar o outro Pronto Só o outro Tá bom Tá bom Chega de treinamento Agora é a hora da verdade Soldado inimigo a caminho Agora vai dar bola ainda Acho que vai dar bastante gente Pô, tem os caras Que é aquela ali a hora Que eu caí ali, sabe? Final Os caras aqui Até o final do vídeo Eu tô aí, velho Vai cair uma galera ali Acho que não vai cair ninguém Vai, vai cair Perto da luz Mata um ponto pra sua equipe Livre eles Tem cara ali, tem cara ali Caldeira Mas por que tu tá castilho? Ai, ai Acho que eu vou dormir também Cadê o Hora de ganhar a sua liberdade Preparado para a remobilização Tá O cara tá guardando teu corpo aí Não tem ninguém aqui Não sei o que o cara foi Se ele não viu que ele me derrubou Que diacho que que deu É, foi um pouco no Eu tô me caçando aqui Salve, amiguinho Ah, tu cai aqui embaixo De arma Meu Deus, quase o cara me matou Dentro do Ah, ele me matou Ai, meu Deus Matou Tava cagado Tem um outro aqui Tem mais aí? Ó, Castilho Tá perto, Castilho Sobe aqui, Castilho Ah Castilho, tu tá onde? Ah, caralho Cara Sai lá na torre Tá na torre Outro cara Esse é outro time Eu acho que veio aqui Esse louco de baixo Ah, é Acho que Eu acho que esse é outro time É o da caçada Tá lá na torre Se tu conseguir dar uma bazucada Lá Ele vai entrar aí Já mira Porra, o cara O cara Mestre Nunca o cara Olha ali Nunca o cara Olha ali Eu quero até ver Como é que esse cara me matou Não apareceu, né? Apareceu Deu Vamos jogar mais uma Pedeira, vai Acabou o filme já? Já acabou Já acabou, não? Tá em qual parte, mãe? Já bateram o navio? Ah, tem que deixar ele fazer sempre no vaso O pinico é só pra nascer Ah, tá Tá tudo travado aqui, mano Tá tudo travado aqui, mano A gente vai mobilizar daqui a pouco Oi 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 Eu quero jogar aqui Uau Ele é valor Não vi esse daí não Hora de começar isso Free também? Oi? Vai ser Free? Eu acho que sim Eu fiquei interessado no que vai sair Ah é, tu gosta aí, eu já não gosto de jogo assim Eu gosto, eu gosto muito Eu já não gosto Eu devia jogar mais também Não Também não Não tem pra nada, né cara É que não dá o D-Division Ele quer muito tempo, cara É Tiago, você tá mudado, eu acho Tá falando nada, mas você não vai Tá mudado Sozinho, o D-Division não tem muita graça não Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar Não, olha, vai tomar no cu mesmo Perdi a arma, bumbum Era uma 12, cara, quer pegar ela aqui? Eu te dou ela, essa bota Vem pegar aqui, tá aqui, eu chutei ela já Sério? Você soltou? Eu soltei, eu não preciso jogar com ela não Pegue ela Ah, eu gosto dela, pô Pegue ela Boa Eu vou jogar com ela não Cadê o objetivo? Tá aí, Diago Tá Vou pegar ele Suprimentos prontos na coleta Eu acredito que não caíram ninguém por aqui, cara Caiu uma 12 pra mim Outra 12 Puta que... Melda Nosso objetivo localizado Eu pego lá Não, somente Eu pego lá Eu pego do olho No meu botão Eu pego lá 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 Eu vou pegar esse helicóptero aí pra vazar. Pra ir lá no Thiago Tacassini, vem. Pera aí. É, vou dar um tempinho, porque ali não precisa saber, né? Pra esperar vocês, hein. Outro oportunista aqui. Nem tem caixinha de compra, hein. Vai lá, pode lá, pode lá. Vou pôr ele aqui, vai lá. Tem outro contrato, pega aqui. Pode pegar? Pega aqui outro. Eu pego esse aqui pra deixar. ... ... ... Wai, essa 12 é automática, eu não acho ruim, cara. Não se acolhe não. Objetivos atualizados, vá até a próxima localização Eu vou pegar ali Thiago e tu pega esse que vai aparecer aí em cima Dá pra comprar hein Vamos lá comprar a arma Vamos Pra um vant aqui tá? Também tem uma caixa de munição Agora vou jogar a minha Será que tu quer? Eu vou comprar um auto-reanime pra mim Também tenho aqui dinheiro, vou comprar um auto-reanime aí Castilho Comprei Castilho Tem uma luteada aqui dentro Não tem dinheiro mais não Tô zerado aqui O dinheiro desgraçado aqui Auto-reanimação Dropa esse resto aí Vou comprar um ataque a ele Alguém precisa disso aqui? Bora hein Bora Pega aqui em cima Opa Vou pegar esse motinho aqui Tô junto Vamos Lá Jogo Lá 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 É aqui, ó, no pão de trem, hein, cara? Ele tá cheio de gente. Ah, eu não vou lá naquele alvo da caçada, não. Não, não, despeço. Esse aqui, vamos dar uma guardada de caixão aqui, vamos ver pra onde vai a próxima ceia. Esse vem aqui, ó. Tem um carrinho perto. Ah, não, ali é muito no meio do nada, né? Tem um prédio. Onde é na gente? É, vamos pegar um prédio. Marca um prédio, deixa eu ver. Acertaram. Marca um prédio pra mim. É um prédio lá. Mas esse aqui é top também, né? Vai, vai, pode ser. Baixo, hein? Aqui no topo, aqui, né? Aqui tem helicóptero, aqui, ó. Tem um helicóptero, aí, cara. Vou deixar nesse topo aqui, cara. Ó, tem cara aí, tem cara aí. Tá, então sai fora. Desce, desce. Desce, desce. Caralho, tem cara, velho. Se derrubar, marca, se derrubar, marca. Meu, não fica junto, cara. Pelo amor de Deus. Ô, onde tu marcou? Onde tu me derrubou? Aqui embaixo, aqui, ó. Eu ia jogar um ataque aéreo. Aqui, ó. Ele tinha alto em frente. Mas tinha mais um aqui, por aqui. O time deles. Que tamanho, cara? Tomei, tomei. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Nossa, o momento de reanimar. Pulei do prédio sem querer. Matei um. Lá em cima, lá no topo? Matei um aqui. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Caralho, onde é que sobe aí que eu não lembro agora? Meu Deus, tomei no cu. O seu companheiro de equipe tá acabado. Tomar no cu? Como esse cara faz isso, meu? Ponte aliado acima. Começando barredura de radar. Oh. Peraí que o cara vai voar aqui. Ele tá por aqui, é. Aqui, ó. Ai, caralho! Ah, do meu lado. Pra mim, chega hoje. Toco cheio. Aqui, ó, cacilho. Aqui, ó. Caralho. Pra ele ficar ligado. Onde é que tava o último, Tiago? Tá no chão. Se terminou aqui e você volta pra linha de frente, mas se você perder... Sua vez, soldado. Sua vez, soldado. O que é isso?